Hoje é um vídeo de Duma da nossa potra mangalarga. Rapaz, eu já tomei um coice dessa potra. Rebeta o botão, como é que vocês estão? Eu tô... Qual é que eu quebro minha câmera, gente? Eu sou o bebê Fiqueireiro e o vídeo de hoje está muito top. Galera, quem é que vai pegar aqui hoje? Vocês pediram demais pra eu gravar vídeo com a nossa potrinha mangalarga. Tá registrada. Filha dessa égua aqui que já tá preenha do embaixador que é eleita. Essa aqui é a nossa potrinha, Anitta. Tá bom? Ela tá com a crininha meio mal feita ainda. Tá de passo, né, gente? Vai pra passo e tal. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos gravar um vídeo com a Anitta. Vamos tosar ela e já vamos mexer mais com ela. Que coisa de Duma. Quem sabe a gente até já não comece a ensinar ela a deitar. Vamos ensinar a cabeça, vamos ensinar tudo. Ver ela dando aqui esse xilique. Você sabe que cavalo dá na hora que tá domando. Tá bom? Hoje é o vídeo de Duma da nossa potra mangalarga. Então eu aproveitei e já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o seu like e ativa o sininho. Tem vídeo aqui todos os dias. E de vez em quando a gente ainda posta uns vídeos à tarde, às 5h45. Pepe, como é que faz pra eu ficar sabendo se tem vídeo de tarde? Vai aparecer aqui o nosso Instagram, arroba pepefigueiredorreal. Só seguir a gente lá, acompanhar nos stories, tá? Aqui lá pelos stories. Eu vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês o dia que a gente for postar vídeo à tarde. Lembra bem, 11h15 de manhã, todo dia tem vídeo. Às vezes, às 5h45. Bora pro vídeo, chega de enrolação. Tá bom? Nossa potria Anitta tá ali. Já vou aproveitar ali com o Faís que tá na área ali. Eu já vou pedir pra ele me ajudar. Ainda vai cercá-la aqui no terreiro dele. E já pegar ela já. É lógico que ela saiu quebrando. O que eu vou fazer? Vou prender ela no curralzinho lá atrás. Vai ela. E eleita mesmo? Pega. Ah, Anitta. A Anitta já foi. A mochaduta tá aqui. Saudadeira, galera. Fala, galera. Se vocês querem vídeo comigo, já deixem nos comentários, hein? Beijando e mochaduta. Mas hoje o vídeo é com a Anitta, nossa potrinha. Galera, tá barrigudo, tá? Mas não é verme, não. Inclusive, tem vídeo recente aí da gente vermifugando ela. Vamos chegar devagarzinho. Rapaz, eu já tomei um coiso dessa potra. Deus abençoar. Hoje não é o dia. Tá bom? Vamos chegar devagarzinho nela. Ver como é que tá o pelo e tal. Tô trocando de pelo, né, gente? Ponto nessa idade, acho que ela tá com uns 10 meses. Vamos pegar ela aqui. Logarzinho. Vem, Anitta. Vem. Vamos ver se esse cabelchinho vai servir pra ela. Esse cabelchinho que é bom pra dom, mas que ele é mais comprido. Olha, coube, mas ele talvez saia. Ela já mexe bem, ela é bastante no cabreço. Mas o que nós vamos ensinar hoje? Nós vamos ensinar ela talvez rodar na guia. Mexer uns trem nela aqui, tá bom? Vamos ver se eu toso essa crina dela aqui. Também dá uma vez. Nosso maior problema aqui dos animais ficarem no pastas é a gente fica uma semana sem olhar. Tinha uma semana que eu não jogava remédio na orelha dela. Olha como é que fica. Carrapato. Mas vocês veem aqui, ó. Olha só como é que cresceu uma semana, gente. Tem que jogar mais um remédio aqui, hein? Bom que a gente já vai tratar dela aqui agora. Já toma. Temos aqui esses dois remédios, né? Um prata. E esse aqui também que é muito bom, que é um roxinho. O que a gente faz? Quando tá com muito carrapato assim, a gente evita não... Não... Vem, neguinha. Precisa não tirar eles, né? Mas passar o remédio mesmo. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos passar o remédio, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Tentar formar tudo aqui até botar a câmera aqui no peito. Por causa disso, né? Ficar mais fácil de eu fazer os trem. Hoje eu tô sozinho. Se o pior não tá aí, se o pior não tá aí, não veio fazer serviço, não veio trabalhar. Hoje eu tô no pelão aí, sozinho. Vamos arrumar ela aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil esse touco aqui, é melhor mais firme. Deixa eu ver se o primeiro ele tá. Esse aqui tá mais firme. Vem, Anitta. Ela tá boa de cabresta até. Né? As cabrestinhas aqui já tá dando pra mexer com ela. Isso é até bom. Amarrar ela mais curtinha aqui. Vem, dá mais um passo pra mim. Aê! A Anitta vai ser, eu acho, uma égua boa, tá? Ela vai ter um espírito bom de, tipo assim, não ser tão fria a zona. E ao mesmo tempo, ela vai... Tá trocando de pelo, ó. A gente nem sabe se vai ficar rosilha. Soltando muito pelo. Vamos jogar esse remédio aqui primeiro. Acostumam que reage, né? Bichinho. Oh, oh. Ficou quietinho até. Os bichos aqui em casa ficam coloridos com esse trem. Vocês viram que na bailarina esse remédio ajudou muito. A gente espera que a Anitta tenha o mesmo efeito. Né? Que cure aí esse escarrapato, porque tá difícil, viu, gente? Nossa Senhora. Eu achava que ia começar a chover e ia ficar melhor. Tá muito melhor, não. Aí. Remédio que tem em cima agora. Ah, Pepe, cadê a luva? Não aguento mais usar a luva. Você tá doido. Vai no... Negócio só mesmo. Vai no jeito raiz. Colocamos aqui. Eu acho que o meu prata acabou, viu, velho? Não sei se vai ter prata. Se não tiver, vai ficar só no roxo mesmo. Comprar mais. Olha o medo. Oh, oh. Parou. Você não tava com medo? Antes. Ainda vai dar pra jogar um pouquinho. Bom. Pelo menos essa parte mais externa aqui. Que é onde eles vêm primeiro. Bom, que você joga o roxo. Já bate o prato em cima que eu termino o serviço. Vamos guardar um pouquinho pro final. Que ainda tem o outro lado, né? Ainda tem o outro chifoneta. Só não quer levar um coice. Meu Deus, por favor. Não. Olha lá. Isso que é o foda. Ai, Jesus Cristo. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Nossa, olha esse aqui. O que eu falo, viu? E a gente deu banho, galera. De carrapato. Na tropa inteira. Antes dos cowboy tubers virem pra cá. E o trem continua desse jeito, ó. Continua. Não, né? Deu carrapato de novo, já. Isso aí. Só ir curando que vai dando certo. Oh. Oh. Vocês perguntam, por que você não tira o pelo? Pior que o pelo ainda ajuda a proteger. Por isso que eu não tô tirando. Porque ele é mais estética mesmo. O pessoal que tira. É mais pela estética. Porque ele ajuda a proteger. Tá difícil controlar a carrapata aqui. Mexendo os bichinhos todo dia. Vamos ver como é que tá aqui atrás. Tô se dando um coice aqui atrás. Não tá tão ruim não. Mas ainda tem um pouquinho, ó. Anitta, não. Não vem dar coice não. Pior que esse vídeo ia ser só... Ia ser pra domar. Então eu tenho que fazer outras coisas, né? Curar ela toda. Não, sossega aí. Não dá trabalho agora não. É, acabou. Vai ter que ser só no roxo esse lado aqui. Mas o roxo dá conta. Vocês vão ver que logo, logo vai... Sair tudo. Bora tosar ela agora? Porque a crina dela tá ruim, hein? Anitta! Vai! Você não é assim, hein? Tá quentona demais. Tem muito tempo que não mexe. Sossega aí, vai. Deixa eu fazer só a crina, minha filha. Vou cortar no toco, gente. O que eu te falar? Me dá menos trabalho depois. Dá pra ver se tem carrapato. Né? Aí. Tirar o grosso. Essa parte com o pedro aqui primeiro. Depois eu dou uma acertada. Fala lá que eu vou ter que dar outro banho de carrapato de botox nesses bichos. Nada tá resolvendo. Aqui em casa realmente tá bem difícil essa questão do carrapato. Vamos ver. Lá no veterinário eu olhar com ele. Se ele dá uma solução pra mim. Porque a coisa não tá fácil. Vou ver se vai... Ó. Terminar de fazer aqui, Anitta. Olha como é que ela ficou, gente. Tá bonitinha, ó. Mas... Vai ficar sem carrapato. Aqui é uma luta eterna contra os carrapatos. Mas é isso aí, né? É o que tem pra hoje. Tem pra todo dia. Vai tá aí. Passamos remédio. Todos os carrapatos, na crina e tudo. Passar aqui também. Até... Com a mão mesmo. Hoje eu tô indo na luva, na raiz. Tá aí, ó. Curadinha. Pra variar. Balerina já melhorou. Vocês viram como é que funcionou. Tô fazendo nanita aqui agora. Eu gosto de deixar a franja, gente. Então tem que... Não é muitas pessoas que fazem. Então vou aproveitar. Aqui não tem carrapato, mas eu já vou colocar, ó. Vai querer, né? Aqui é um lugar que nas eguas costumam juntar muito. Aqui nela até que não tem nenhum. Tem uma peladeirinha aqui, né? Nem carrapato. Peladeirinha de chuva. Vou fazer algum remédio aqui também. Porque esse aqui é cicatrizante. E é isso. Anitta curada. Minha mão tá toda laranja. E agora nós vamos pra doma, né, filha? Vamos mexer a doma. Tirei aqui até o rosto todo da minha mão aqui. Ó, cheio de cabelo de égua também, né? Não sei, mexer na rocha desse jeito. Bora pegar a nitinha. Mexer na doma ali agora lá no redondeu. Galera, o que eu tô querendo fazer aqui, ó. Esse cabrechinho fica pequeno e esse aqui dá pra regular. Sabe? Esse que é o de corrente. Vou colocar esse cabrecho de corrente nela. Não vou dar muito tranco. Bom que me ajuda um pouquinho na doma também. E ele... Olha como é que ela fica, ó. Vou colocar ele aqui nela. Tem que tirar o de cá, né? Primeiro tem que tirar esse. Ó, não vem me... Me dá problema, não. Vamos colocar o cabrechinho de boa. Esse aí não vai me dar problema. O bom que aqui dá pra regular os outros cabrechos. Pra mim não cabe. Não cabe nela. Esse aqui eu vou pôr... Que ele tem esse regula. Esse negócio de regular aqui... E não vai sair da cabeça dela. O resto tá saindo muito. Então vamos pôr esse. Tá bom? Fica tipo um cabrecho de sete nó. E vamos embora. Vídeo do Manapotra. Bora pro Redondel, hein? Um, dois, três e... Chegamos no Redondel! Galera, no trajeto até aqui... A Anitta veio muito bem. A gente mexe com ela no cabrecho tem muito tempo. Sabe? Então assim, ela respeita já o cabrecho. Tá vendo? Ela segue a gente. Vou até botar uma outra câmera aqui. Pra vocês terem... Duas visões do que tá acontecendo. A visão que tá aqui dentro. A visão que tá aqui dentro. E a visão que tá ali fora. Trouxe uma outra câmera aqui pra colocar pra vocês, tá bom? Bora dar play nela aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. A Anitta tá bem tranquilona. Já segue bem no cabrecho. Já vai... Já faz bem o exercício no cabrecho de seguir, né? Tá bem cabrecheada já. Tá vendo? Tá gravando, só conferir. Tá assim. Desde novinha a gente mexe com ela, né? Ela tá agora com uns dez meses. Mais ou menos, dez meses. Tá bom? E agora a gente vai tentar domar ela. Pra aquelas coisas que a gente precisa que ela aprenda pra doma, sabe? Começar a mexer devagarzinho, né? Vamos ver se ela vai dar escândalo ou não. A gente precisa que ela primeiro siga no cabrecho, né? Que é o que ela já faz. E a próxima coisa a se aprender é rodar na guia. Galera, rodar na guia... É, acho que é a coisa mais importante que o seu cavalo tem que aprender desde pro outro. Tá bom? Então a gente vai ensinar aqui como que faz pra rodar na guia. O objetivo de hoje é esse. Tá bom? Bora lá começar a doma da Anitta. Rodar na guia. Quero que ela rode em volta de mim. Olha só, já tá rodando. Você vê que eu só estimulo ela aqui, ó. Não bato com força não. Só pra ela poder rodar. E ela... Primeira vez que roda na guia já rodou, né? Mas... A gente fala... Ela vem até a gente parar. Faz um carinhozinho. O que é o mais importante aqui de rodar na guia, galera? Você tem que ensinar o seu cavalo a sair. Sabe? Porque às vezes ele fica focadão em você. E ele não consegue sair pro lado. Então o que você faz? Você pega essa mão esquerda. Tá vendo? Você quer rodar pra cá. Você indica o caminho. E dá o estímulo. Tá até com um piririzinho ali, tadinho. Tem que ver o que é isso depois. Saiu. Você já tira o estímulo. Legalzinho pela parada de frente. Então, ó. Basicamente é isso. Dá o estímulo com uma mão pra um lado. Com a boca. Não foi. Pode usar um stick ou uma cordinha. E vai rodando. Ela já aprendeu que tem que rodar. Se precisar, a gente estimula aqui. Já que ela tá meio preguiçózinha. Vai dar o estímulo a mais. Baixa uma cordinha. Só pra ela rodar. E pra parar, nós vamos usar o estímulo verbal. Pra parar, nós vamos usar o estímulo verbal. Ela vai aprendendo que o perra doce ela descansa. Vamos tentar fazer pro outro lado. Ver se ela roda. Normalmente é difícil rodar pros dois lados. Mas, bora lá. Esse lado aqui ela até roda melhor, olha. Isso aí com uma porta marchada, né? Lembra bem a mãe dela. Bem marchada. Difícil de sair no galopo. Ela realmente bem marchada. Não tô dando tranco na boca dela. Na cara dela. Traga até mim. E é isso. Ó. Cadê a câmera ali? Até me perdi. A câmera aqui. Anitta tá indo bem. Rodou bem pros dois lados, galera. Potrinho, principalmente. Que já não aguenta tanto. Tanto serviço, né? Cansa rápido. E sempre tenta terminar o dia bem, tá? Então vou rodar ela mais um pouquinho aqui pra um lado e pro outro. Primeiro dia da doma da Anitta. Tá bom? Vê se eu tento ensinar mais um exercíciozinho pra ela aqui também, tá bom? Vamos lá rodar ela pra um lado. Vira que pro outro lado ela tava rodando até melhor. Tá embuchada. Rodou pra um lado. Traz. Traz ela até você que vai ser mais fácil. Que fica dando muito tranco. Vamos pro outro lado agora, Fih, vai. Tá saindo bem já. Pra esse lado de cá ela roda melhor até. Outra bem marchada, viu, gente? Anitta do Pepe. É isso aí. Galera. Próximo exercício que eu iria ensinar pra ela era rodar essa pata aqui, ó. De fora, por dentro do pé. Que a gente chama de desengajar a garupa. Tá bom? Tô focando aqui a câmera do peito lá no pezinho dela. Pra vocês entenderem que essa patinha aqui, ó. De fora. Essa aqui. Tem que passar por dentro da perna dela, tá? Vamos ver. Eu já faço bem, ó. É bem desenhar já. Já faço bem já, véi. O Anitta é bem inteligente, hein, gente? Olha. Tá rodando bem, ó. Pezinho por dentro. Pé de fora por dentro na hora que roda. Tentei trazer um vídeo muito... Vou desligar essa de cá pra gente encerrar o vídeo. Tentei trazer um vídeo muito legal aqui pra vocês, tá? É... Sempre tento mostrar a verdade que acontece aqui no canal, sabe? Quando a gente faz as trapalhadas, a gente mostra. Quando a gente faz as coisas certas, a gente mostra também, tá? Isso aqui é um processo de aprendizado. A gente vai aprendendo junto, tá bom? Tem coisa engraçada, tem brincadeira, tem conteúdo informativo, igual hoje foi. A gente ensinando vocês aqui como iniciar a doma de um potrinho. Já tá cabecheada, já tá rodando bem. Devagarzinho vai chegando bem, vai mexendo. Não precisa de mexer todo dia o potrinho, não. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Até a hora de chegar a doma, tá bom? Ó, lembrando a vocês que a gente tá tendo vídeo aqui todos os dias, às 11h15. E alguns dias a gente tem vídeo às 5h45, tá bom? Como que você vai ficar sabendo, Pepe? Como que eu vou ficar sabendo se tem vídeo, dois vídeos por dia? Segue nesse Instagram que vai aparecer aqui agora pra vocês, tá? Depois que você seguiu lá, fica acompanhando os stories, que nos stories vão informar se a gente vai ter dois vídeos por dia, tá? Uma dúvida que o pessoal sempre tem. Pepe, por que a Anitta não foi pro ganhador? Já tive vídeo aqui no YouTube explicando. Já tive vídeo lá no Instagram explicando. O nosso sorteio, o ganhador podia escolher ou a Anitta ou uma quantia em dinheiro, tá bom? Ele só optou pela quantia em dinheiro, porque era muito longe, ele ia ter que gastar com frete, etc. Então, mas foi tudo bem feito. A gente fez uma chamada de vídeo pra ele. Tem um vídeo aqui no canal mostrando. Mandamos o pix pro ganhador. E é isso aí. A Anitta ficou com a gente aqui pra gente gravar vídeo. Achei bom, porque eu pude ajudar uma pessoa. E também achei bom, porque eu gosto muito da Anitta. É bom que ela pode ficar aqui com a gente, tá bom? Então aproveitei e já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o seu like. Igual eu falei pra vocês. Vídeo aqui todo dia às 11h15 e às vezes às 5h45. A Anitta vai ficar top. Se Deus quiser, já deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando da adoma da Anitta. Eu não sei que cor que ela vai ficar, olha só. Ela não sei se tá castanha, não sei se vai ficar rosilha, não sei se vai ficar turdilha. Mas bonitinha ela vai ficar demais, tá bom? É isso. Deixa aí nos comentários que cor que vocês acham que a Anitta vai ficar. Tamo junto, galera. Rebenta o botão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho